No dia 15 de agosto de 2018, os trabalhadores do Caes Prat, localizado no porto de Valparaíso, no Chile, iniciaram sua jornada de trabalho como qualquer outra. Eles estavam navegando algumas horas, quando avistaram algo boiando na água e decidiram remar em direção ao objeto para ver o que era. Os trabalhadores ficaram chocados ao ver que o que estava flutuando no mar não era nada mais, nada menos, que um torso humano. Sem os membros e estava em estado de decomposição. Assim que os agentes policiais chegaram ao local, identificaram que o corpo pertencia a um homem com idade entre 30 e 50 anos. Quem poderia ser capaz de cometer um crime tão idondo? O que motivaria alguém a acabar com uma pessoa dessa forma? Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lílian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Nibaldo Villegas. Antes de começar, convido você a conhecer os detalhes da história e depois deixar seus comentários sobre o caso. Se você achar o conteúdo interessante e informativo, peço que deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Nibaldo Maurício Villegas Gutierrez trabalhava como professor em Cupe, na região de Valparaíso, no Chile. Todos que o conheciam diziam que ele era um homem gentil, adorava ajudar e tinha muitos amigos dentro e fora de seu ambiente de trabalho. Ele gostava muito de socializar, então passava o tempo se encontrando com pessoas próximas a ele. No entanto, ele nunca negligenciou seu trabalho. Em 2009, quando Nibaldo tinha 41 anos, conheceu Joana Hernandes, uma jovem de 23 anos que estudava na mesma universidade onde ele lecionava. Joana estava passando por um momento difícil, tinha acabado de terminar o relacionamento com um homem que foi seu namorado desde os 15 anos e com quem teve dois filhos. Nibaldo foi como uma luz para ela. Em dezembro do mesmo ano, 2009, eles iniciaram o relacionamento e a vida de ambos melhorou. Tanto ele quanto sua família aceitaram os filhos de Joana como se fossem seus. Após se casarem, Nibaldo construiu uma casa com as próprias mãos para que pudessem viver juntos e ser felizes. A maior alegria foi quando Joana deu à luz uma menina, a primeira filha do casal. Durante oito anos, o relacionamento não teve grandes problemas. A vida profissional de Nibaldo só prosperou e Joana, motivada por ele, continuou a carreira como técnica de enfermagem. Nas poucas vezes em que discutiram, Nibaldo preferiu sair para correr. Quando voltava para casa, após ter algum tempo e espaço para refletir, eles conversavam e resolviam as diferenças. Mas as coisas boas nunca duram para sempre. Em 2018, as discussões tornaram-se constantes. Joana começou a reagir de forma diferente aos problemas. Tornou-se violenta, tanto física como verbalmente. Nibaldo tentou seguir o mesmo modus operandi de antes, saindo para passear e voltando depois de algum tempo para conversar. Mas Joana não era a mesma mulher. Seu humor mudava de um segundo para o outro. E Nibaldo nem tinha tempo de sair e dar-lhe algum espaço. A situação se agravou a tal ponto que Joana, durante uma de suas brigas, começou a jogar no chão todas as coisas que conseguia alcançar. E disse ao marido que o relacionamento havia acabado. Nibaldo concordou com a separação, mas não com a reação da ex-mulher, que foi à delegacia e prestou queixa por violência doméstica. Nibaldo tinha medo de que, se Joana o tratava assim, poderia tratar sua filhinha da mesma maneira. Embora a denúncia tenha sido rejeitada pela polícia, Joana não deixou passar. Começou uma grande disputa pela casa e pela guarda da filha que tinham juntos. Devido às violentas explosões de raiva de Joana, Nibaldo pediu a guarda integral. A família se desfez completamente. Deixaram de morar juntos e Nibaldo pediu o divórcio. Eles só se viam na presença de advogados. Por fim, os juízes declararam que a guarda seria compartilhada. Joana não gostou nada disso. Começou a sediar Nibaldo, pedindo-lhe que lhe deixasse ficar com a casa que ele havia construído com tanto esforço. Certa vez, Joana apareceu no estacionamento da universidade, onde o ex-marido trabalhava e jogou pedras em seu carro. Nibaldo manteve a compostora. Não queria fazer nada que pudesse piorar a situação e prejudicar a filha. Só queria que o divórcio fosse finalizado o mais rápido possível, que as coisas mudassem de uma vez por todas. E isso estava prestes a acontecer. Dia 10 de agosto de 2018 foi uma data importante para Nibaldo. Nibaldo era seu aniversário de 50 anos e passou a maior parte do dia com a filha. Mas durante a noite, foi para a casa dos pais, onde deixou a menina aos cuidados dos avós, já que iria jantar com amigos. Nibaldo prometeu que a reunião não demoraria muito e ele voltaria para buscá-la na hora de dormir. Os avós receberam a menina com alegria, adoravam cuidar dela e por várias horas passaram bons momentos. Mas quando chegou a hora de dormir e Nibaldo não apareceu, eles ficaram preocupados. Tentaram ligar para seu telefone celular, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Seus pais acharam extremamente estranho Nibaldo estar com o celular desligado. Afinal, ele sempre estava muito atento quando a filha não estava com ele. Então, eles decidiram ir até a casa do filho, localizada em Penha Blanca. Quando chegaram no local, viram algo suspeito. O carro de Nibaldo estava estacionado na porta com a trava no volante. Eles entraram no imóvel e viram as chaves da casa sobre uma mesa. Também encontraram pendurada a jaqueta que seu filho vestia quando deixou a garota antes do jantar. No entanto, isso não foi o mais marcante. Havia um copo de vidro caído no chão, estilhaçado. Eles correram até o andar superior, onde ficava o quarto de Nibaldo, temendo confirmar o que suspeitavam. Seu filho não estava lá e seus pais ficaram alarmados. Na manhã seguinte, 11 de agosto, os pais de Nibaldo foram à delegacia para registrar boletim de ocorrência de desaparecimento. E a operação de busca começou imediatamente. Amigos, conhecidos da universidade e até vizinhos foram interrogados, mas não houve avanço. Ninguém sabia onde estava Nibaldo. Quando chegou a vez de Joana, sua ex-mulher, ser questionada, ela declarou que eles não se viam há muito tempo devido à separação e estava extremamente angustiada com a ausência dele. Dias depois, Joana apareceu na casa de Nibaldo, que na época estava ocupada por Edson Villegas, irmão dele. Joana carregava uma bolsa enorme, disse que ficaria o tempo que quisesse, já que aquela também era sua casa, e ela ainda era casada legalmente. Isso pareceu estranho para Edson, porque ele sabia que o casal não havia terminado o relacionamento amigavelmente. Para a surpresa da família Villegas, Joana se empenhou cada vez mais na busca por Nibaldo, fazendo diversas postagens no Facebook e dando algumas entrevistas, onde chorava, pedindo para o ex-marido aparecer. Durante cinco dias, o país ficou paralisado com a busca pelo professor. Finalmente, um barco traria a resposta. No dia 15 de agosto de 2009, um grupo de trabalhadores no Cais do Prate, localizado no porto de Valparaíso, realizava suas tarefas diárias quando viu algo que chamou sua atenção. Um torso humano, sem membros, flutuava no mar calmo. Os trabalhadores não hesitaram em alertar a polícia sobre a descoberta. Assim que os agentes policiais e a perícia chegaram no local, puderam constatar que se tratava de um homem com idade entre 30 e 50 anos. Embora não tenham conseguido estabelecer a identidade do indivíduo, todos pensaram a mesma coisa. Poderia ser o professor desaparecido, cujo rosto havia aparecido na televisão durante cinco dias. No dia 20 de agosto, o Ministério Público e a Brigada de Homicídios da Polícia de Investigação confirmaram que o torso encontrado realmente correspondia a Nibaldo. Edson, seu irmão, deu uma declaração impactante. Nibaldo era tranquilo, se dava bem com todos e nunca havia se envolvido em nada ilegal. A pessoa que tirou sua vida poderia ser alguém de seu convívio próximo. Enquanto os detetives trabalhavam para encontrar o autor do crime, Joana, ex-esposa da vítima, foi a primeira pessoa próxima a Nibaldo a dar uma entrevista na televisão. Novamente, ela chorou inconsolavelmente, pedindo que o culpado fosse encontrado. No entanto, a mulher não percebia o quanto estava se expondo. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, dois homens compareceram à delegacia. Queriam conversar com os detetives sobre o que tinham visto no mesmo dia em que Nibaldo desapareceu. Na madrugada do dia 11 de agosto, os dois indivíduos partiram para a praia Las Docas, próximo à Baía de Laguna Verde, para uma excursão de pesca. Embora nenhum deles conhecesse a área, estavam entusiasmados com a expedição. A alegria não durou muito, porque depois de algum tempo navegando, eles se perderam e acabaram navegando por algumas horas à beira-mar na escuridão. Quando já estavam sem esperança, viram algumas chamas à distância. Eles se aproximaram da costa com seu barco e notaram que havia uma fogueira. Ao lado, havia um homem tentando atiçar as chamas com tudo que tinha ao seu alcance. Galhos, tecidos e outros objetos que não conseguiram identificar. Os dois pescadores se aproximaram para pedir informações, pois pensaram que poderia ser alguém que estava perdido, assim como eles. Tentaram ter uma conversa casual, mas o homem mal respondeu. Apenas disse que aquela não era uma boa área para pescar, e logo olhou de volta para a fogueira. Os pescadores se entreolharam achando a situação estranha. Naquele momento, notaram um carro azul que estava estacionado a poucos metros da fogueira. Era possível ver no interior do veículo a silhueta de uma mulher fumando freneticamente. A situação era extremamente suspeita, mas os pescadores não tinham para onde ir, e decidiram pernoitar ali para se protegerem do frio. Quando o sol começou a nascer, a mulher saiu do veículo e se aproximou do homem que guardava a fogueira. Ela pareceu não notar a presença dos pescadores. Beijou o homem e, juntos, deram uma última olhada na fogueira. Então, eles entraram no carro e foram embora sem se despedir. Antes de partir, os pescadores aproximaram-se pela última vez do fogo. Observaram uma faca afiada que estava escondida nas chamas. Embora lhes parecesse estranho, preferiram não continuar investigando. Eles não pensaram naquela noite novamente, até dias depois, quando um torso humano apareceu flutuando muito perto da área onde eles estiveram. Eles perceberam que, por acaso, haviam sido testemunhas de um crime terrível. Após ouvirem a história dos pescadores, os investigadores se aproximaram da praia através das docas. Era um local pouco movimentado. Por isso, os restos da fogueira ainda estavam lá. Foi então que descobriram que aquele homem misterioso não só queimava galhos e tecidos na fogueira, mas também restos humanos. Peritos forenses confirmaram que eram os membros restantes do corpo de Nibaldo. Mas essa não foi a única informação importante que os pescadores forneceram. Eles também descreveram aquela mulher que fumava no carro azul. Ela tinha cabelos longos, lisos e escuros, pele morena e cerca de 30 anos. Era a mesma mulher que tinham visto chorando inconsolavelmente na televisão. A partir desse momento, os agentes passaram a investigar Joana como principal suspeita do crime. Só restava uma dúvida. Quem era o homem que a acompanhava? Dias depois, a polícia descobriu que o cartão de crédito de Nibaldo havia sido usado na madrugada de 11 de agosto para sacar 35 mil pesos em um caixa eletrônico de um posto de combustível na cidade de Quilpui. Nas imagens das câmeras de segurança do local, foi possível ver um homem vestido de preto entrar e realizar a transação. Ao ver o vídeo, os familiares da vítima reconheceram que se tratava do atual companheiro de Joana, Francisco Silva. Poucas horas após a identidade da vítima ter sido confirmada, Joana fez uma consulta sobre o imóvel registrado em nome de Nibaldo, o mesmo sobre o qual discutiram centenas de vezes, e para onde a mulher se mudou após o desaparecimento do ex-marido. Não havia dúvida de que Joana e Francisco eram culpados do crime. Ambos os suspeitos prestaram depoimento e confessaram ter participado do crime, mas culparam um ao outro pela autoria. A primeira a contar seu lado da história foi Joana. Ela começou dizendo que seu relacionamento com Francisco tinha sido extremamente complicado desde que começaram a namorar. O homem era manipulador, controlava as roupas que ela usava e com quem saía. A violência de Francisco não se refletia apenas na sua relação com Joana, mas também nos fortes sentimentos que o homem tinha por Nibaldo, que parecia sentir ciúme. Depois que Nibaldo tentou ficar com a guarda total da filha que tinha com Joana, a mulher voltou para casa chorando. Isso aumentou o ódio de Francisco, que dizia que a qualquer momento faria Nibaldo desaparecer. Na semana anterior ao dia 10 de agosto de 2018, Francisco apareceu na casa de Joana com um pote com pó azul dentro. Pediu-lhe que não fizesse perguntas e destacou que durante aquela semana receberia ordens para se habituar a obedecer a tudo o que Francisco dissesse. Joana assentiu. Na sexta-feira, em que Nibaldo fez aniversário, Francisco contatou Joana para lhe dizer que deveria se encontrar com ele para comemorar. Ele mencionou, um por um, os passos a seguir. Naquela noite, Joana chegou à casa localizada no município de Penha Blanca, quinta região do Chile. Nibaldo a recebeu de braços abertos, na esperança de se reconciliar. Joana levou sushi e uma bebida para o jantar. Porém, ela omitiu algumas informações. A bebida continha Conazepam, medicamento mais conhecido como Rivotril. Dez minutos depois de se sentarem à mesa, Nibaldo começou a adormecer. Quando ficou completamente inconsciente, Joana carregou-o para a cama, tirou duas fotografias dele e enviou-as a Francisco. Em seguida, o homem entrou na casa, trocou de roupa e vestiu uma roupa preta. Portando uma faca, seguiu em direção ao quarto onde estava Nibaldo. Minutos depois, Francisco desceu até a sala e disse que havia cortado Nibaldo. Deu a Joana algumas luvas para limpar o sangue do quarto e um saco de lixo para guardar os membros. Enquanto se livravam do corpo, Francisco deixou claro que não importava o que acontecesse. Joana não deveria acusá-lo. Caso contrário, ele arrumaria tudo para que ela parecesse a verdadeira responsável pelo crime. Juntos, eles entraram no carro e seguiram para uma praia em Laguna Verde. Lá, eles queimaram os membros e as roupas na fogueira. Depois jogaram o torso em uma ravina marítima. Porém, a versão de Francisco era um pouco diferente. Ele não só negou as acusações de Joana, mas também a culpou por ser uma pessoa violenta, que quando se irritava, quebrava tudo que estava ao seu alcance. Segundo ele, Joana usou suas birras e intimidade para manipulá-lo. A pior das crises aconteceu quando a mulher recebeu a notícia de que Nibaldo queria a guarda total da filha. Ela disse que nunca o perdoaria e estava pronta para acabar com sua vida. Vendo o quão mal Joana tinha ficado, Francisco sentiu que era seu papel, como homem, fazer algo a respeito. Ele decidiu que faria o que ela pedisse. Dias depois, Joana pediu para comprar 30 comprimidos de clonazepam e triturar. Francisco atendeu as ordens. A principal diferença em relação à história de Joana era que, segundo Francisco, na sexta-feira, 10 de agosto, realizariam o mesmo plano de todas as semanas, que consistia em fazer um churrasco, tomar uns drinks e dormir no carro dele na área da doca. Mas ao buscar Joana na casa da mãe, Francisco descobriu que ela tinha planejado algo totalmente diferente. Disse-lhe que precisava passar na casa de Nibaldo para conversar com ele sobre sua filha. Assim que chegaram à residência, Joana pediu a Francisco que se dirigisse a um local próximo e aguardasse as suas instruções. Ele apenas concordou. À uma hora da manhã, Francisco acordou com três mensagens de Joana. Duas eram fotos de Nibaldo inconsciente na cama. A terceira indicava que ele poderia buscá-la. Ao chegar na residência, Francisco encontrou Joana eufórica. Ela contou que havia colocado Nibaldo para dormir com clonazepam e depois o atacou com uma faca. O problema é que, enquanto o golpeava, o homem acordou. Seus gritos de súplica podiam ser ouvidos e Joana disse a Francisco que ele tinha que terminar o que ela havia começado e deu-lhe uma faca afiada. Francisco subiu ao quarto e desferiu uma facada em Nibaldo, na região torácica, tirando-lhe a vida. Em seguida, Joana pediu-lhe que ajudasse a fracionar o corpo para que fosse mais fácil escondê-lo. O restante da história sobre para onde foram para esconder as diferentes partes do corpo foi exatamente a mesma narrada por Joana. Parecia ser a única coisa que ambos queriam cuidar. Os métodos de execução do homicídio e os locais onde foram encontradas as diferentes partes do corpo coincidiram em ambos os relatos. O que mudou foi o autor material, deixando evidente que cada um dos envolvidos queria obter uma pena menor. Também concordaram que o assassinato não foi premeditado. Porém, os promotores alegaram que, pela forma como o crime foi executado, tudo parecia milimetricamente organizado. Especialistas em tecnologia conseguiram localizar os dois celulares que estavam na casa de Nibaldo. No momento de sua morte, ambos tinham fotos do homem inconsciente na cama. Para a justiça, Joana e Francisco estavam igualmente envolvidos. O promotor declarou que Joana era autora material do homicídio, tendo como agravante o vínculo. Francisco Silva foi acusado de homicídio qualificado. Ambos foram agravados pela traição. Isso acontece quando o algoz utiliza meios para eliminar completamente as possibilidades de defesa da vítima. No caso de Nibaldo, o meio foi a substância que o deixou inconsciente. Em 16 de maio de 2019, o tribunal comunicou a sentença para ambos os réus, que receberam a pena máxima possível. No caso de Joana, foi decidido que ela seria condenada à prisão perpétua, o que significa que terá de permanecer na prisão durante 40 anos antes de ter direito a benefícios carcerários. Francisco, por sua vez, deveria cumprir penas de prisão perpétua simples. Isso significa que após cumprir 20 anos de sua sentença, ele poderá se qualificar para os benefícios carcerários. A defesa de ambos os condenados pediu redução da sentença porque eles colaboraram com a investigação. Pediu ainda a anulação da circunstância agravante da traição, uma vez que não havia provas do uso de clonazepam. Felizmente, para os familiares da vítima, ambos os pedidos foram negados. Cerca de 100 pessoas reuniram-se no exterior do tribunal, celebrando as sentenças com faixas. Mas, enquanto cidadãos não relacionados com o crime celebravam, as famílias próximas do caso ficaram arrasadas. O advogado da família de Nibaldo afirmou que, embora estivessem satisfeitos com a sentença, os irmãos de Nibaldo iriam solicitar uma mudança da lei para que os casos de desmembramento recebessem penas maiores, uma vez que o corpo da vítima não estava completo, não lhe poderia ser dado um funeral decente. O pai de Joana também se pronunciou sobre o crime, dizendo que a filha sempre foi uma pessoa manipuladora e violenta, mas que depois de conhecer Francisco Silva, havia piorado. Ele tinha certeza de que o homem a havia levado para o mau caminho nos últimos meses, e sequer visitava sua família. Ele também concordou com a sentença que sua filha recebeu, e disse que nunca a perdoaria. Em outras entrevistas, o homem lembrou como Nibaldo era uma boa pessoa, e expressou que sempre o consideraria parte da família. Após o julgamento, Joana e Francisco foram transferidos para o complexo penitenciário de Valparaíso, onde seus problemas ficaram para trás. Na prisão, Joana conquistou um status muito elevado por acabar com a vida do marido. A maioria das presas a temia. Já Francisco estava completamente sozinho. Não saía para o pátio quando os internos estavam lá. Sua situação só piorava. Fez greve de fome durante vários dias, e escreveu uma carta ao Instituto Nacional de Direitos Humanos, e ao Tribunal de Apelações de Valparaíso, solicitando a redução de sua pena. Ao ver que os seus planos não davam resultados, tentou contatar Joana, dizendo-lhe que tinha falado com o advogado, e que tentava reabrir o caso. Queria reduzir a sentença de ambos. O plano era que Joana dissesse que ela era assassina para que ele fosse cúmplice. Segundo ele, isso faria com que o crime parecesse uma explosão de raiva momentânea, e sua pena, por planejamento, seria reduzida. Joana recusou completamente. Furioso, Francisco disse que tinha contatos, e que poderia causar-lhe danos sempre que quisesse. Por fim, Joana decidiu apresentar queixa de ameaça de homicídio ao Ministério Público. Isso poderia funcionar a seu favor, pois deixaria Francisco como manipulador e conspirador, exatamente como ela o descreveu em sua versão dos acontecimentos. Por enquanto, as únicas medidas tomadas contra ele foram pegar seu celular e transferi-lo para uma cela de máxima precaução. Ele também não pode receber visitas de sua família. Enquanto isso, os familiares de Nibaldo continuam lutando para que ele descanse em paz. Junto com a deputada Carolina Marzan, apresentaram um pedido de modificação do Código Penal, intitulado Nibaldo, e pretendiam acrescentar uma subsessão para punir com mais rigor o desmembramento ou dano a um corpo. Esta iniciativa aumentaria a pena dos acusados entre 3 e 5 anos. Caso essa norma seja aplicada, só entrará em vigor para casos futuros. A família Villegas nunca poderá dar-lhe um funeral digno, mas poderá evitar que outras pessoas sofram a mesma dor que eles. Em março de 2022, a lei foi aprovada por unanimidade no Senado. Resta apenas uma instância, o Poder Executivo, e poderá então ser promulgado oficialmente. Os irmãos Villegas continuam carregando essa luta nas costas. Nada lhes devolverá Nibaldo, mas pelo menos fazem todo o possível para tornar o mundo um lugar mais justo. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito possível à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri